E aí, galerinha do canal Kim Fala, aqui é o Dodo Rexri. E eu estou aqui no ar para mostrar para vocês a luta dos dinossauros aqui. Lembrando que esse daqui é o primeiro episódio da luta dos dinossauros. Vendo qual é mais forte. Tem nadarossax, tricherodossauro, agelobobusaba e pronto. Só tem esses dinossauros, só tem quatro aqui. Então, eu deixei eles aqui e vou rejeitar eles para mostrar para vocês. E começou! Primeiro saque homem, eu queria fazer de todos em todos. Tinha que deixar no neutro. Perfeito. Lembrando que não vou usar as mesmas criaturas. Agora, é a lutinha com os castores meio gordos. Esse que eu estou montada é o que vai atacar a primeira. Então, olha... O que é que acontece? Meu Deus! Pronto, olha... Meu Deus! Quem que vai vencer? Meu Deus! Que habilidade é essa? Quem será que vence? Meu Deus! O meu venceu! Quanto de vida será que ele ficou? Olha a vida dele! Olha a vida dele! Meu Deus! Vou dar um descansinho aqui para ele. Espera aí. E começa a luta de um colosso draco com esses dilatossauros e eu vou ser a primeira a atacar. Olha o que acontece quando ela está com... Meu Deus! Espera aí. Olha isso. Meu Deus! Quanto... Meu Deus! Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso? O Colosso Braco é muito forte Meu Deus Isso é muito forte Parei de falar porque tive que dar uma paradinha aqui Porque eu deixei a câmera assim Eu fui fazer um negocinho rapidinho Foi tudo morto por esse Colosso Draco Meu Deus O Draco aqui é muito forte E olha E olha pra onde foi a vida do Bih Não Não Também era o nível 5 em vida Não entendeu nada É que eu coloquei tudo É que eu coloquei tudo ele em vida E aí eu desdomexiquei Fechei Ah Mas agora eu vou dar E voltei galerinha Olha Eu só fui fazer um negocinho E olha aqui Aqui é minha base Se você não conhecia Já tô aqui Já tô aqui na minha base Então tem esse Gigatiranos aqui ó Gigatiranos Tem algumas criaturas Que se você se estilete ou elite Você aprenderá como ter elas Se você Claro Se inscrever-se no canal E Dar o like E ativar o sininho Esse daqui é um Dracoviranus É uma mistura de Micro Raptor com Tiranossauros Rex Ou com Rex Ele dá uma mordida Outra mordida Que não é muito diferente Ele também tem esse grito Apertando o C Aqui ele dá essa mordida ó Aqui ele dá a mordida assim Assim E ele Claro Que eu já falei Que eu esqueço Esse daqui é um Booth Dog com Bezêfago Ele é muito bom Porque olha o pulo dele Mais alto do que o normal E ele é muito bom Porque ele tem esse ataque aqui ó E pode iluminar a sua base também Se tiver na aberration E ele também tem esse bafinho aqui Quando aperto o X E parece que é por segundo Ele também tem esse buff aqui Buff de velocidade ou de XP Ele pula bem mais alto do que o normal Apertando o X ele tem um poder que eu ainda não consegui mostrar Mas eu vou esperar um pouquinho Já assim Ó E esse é o poder Ele é bem forte E tchau Depois eu mostro mais Claro Dar bastante like E se inscrever E aí